E aí, tudo certo? Chegamos à segunda-feira, hoje é dia 7 de agosto de 2023, uma ótima semana para você. Começa agora mais uma análise de notícias internacionais. Hoje vou te contar que o governo dos Estados Unidos aumentou deportações de imigrantes que chegam à fronteira. É o tema de hoje. E por falar nesse assunto, migratório, migração, Estados Unidos, enfim, tudo que cerca esse assunto, eu tenho uma dica valiosíssima para você, porque a PUC Minas está dispondo de sete cursos de pós-graduação com um enfoque totalmente inédito. É a imigração para os Estados Unidos. Sensacional, né? As aulas têm como objetivo principal a resolução de problemas na área migratória, fornecendo um conhecimento jurídico altamente qualificado. O foco está na prática de representação junto às embaixadas, aos consulados e organizações internacionais, principalmente no Brasil, nos Estados Unidos e também na Europa. É uma chance de você se destacar neste campo e fazer a diferença na resolução de problemas migratórios. Para mais informações, procure o site da PUC Minas. Bom, e de acordo com o Departamento de Segurança Interna, cerca de 85 mil imigrantes que chegaram à fronteira foram repatriados desde que a norma 42 foi suspensa, um aumento de 65% desde o mesmo período do ano passado. Quando o presidente Joe Biden suspendeu a restrição da fronteira da era pandêmica, conhecida como norma 42 do último mês de maio, as autoridades do governo Biden esperavam um aumento acentuado no número de imigrantes entrando nos Estados Unidos. Os piores cenários não aconteceram e o governo vem divulgando uma queda de 42% na travessia ilegal de fronteira desde o mês de maio. Mas a realidade na fronteira é que o número de imigrantes que chega aos Estados Unidos ainda é alto e o governo Joe Biden tem aumentado as deportações. Os voos são operados pela Ice Air, um programa que freta vários aviões a cada semana de vários estados para enviar imigrantes de volta aos seus países de origem. De acordo com o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, cerca de 85 mil imigrantes foram então repatriados desde que a norma 42 foi suspensa. Isso representa um aumento de 65% neste mesmo período ou desde o ano passado que registrou 51.246. Durante o mesmo período do ano anterior, eram 33.087 repatriações, segundo o Departamento. O Departamento, abre aspas, está enviando uma mensagem clara sobre as consequências de entrar ou chegar aos Estados Unidos e buscar asilo indevidamente, disse Miguel Vergara, que é diretor do escritório de campo do Eis Haringer. Abre aspas novamente, nossa abordagem de expandir, os caminhos legais para as pessoas chegarem à fronteira e aplicar consequências para aqueles que chegam à nossa fronteira de maneira irregular está funcionando, disse o secretário de Segurança Interna, Alejandro Maiorcas, na última quarta-feira, em depoimento perante o Comitê Judiciário da Câmara. Mas suas garantias foram recebidas com ceticismo e críticas por parte dos legisladores republicanos, muitos dos quais estão pedindo seu impeachment e dizendo que ele não fez o seu trabalho. O testemunho de Maiorcas veio em um dia ou um dia depois que um juiz federal bloqueou a nova e mais exige da política de asilo do governo Joe Biden, que os apoiadores citaram como um favor ou um fator-chave para reduzir o número de travessias ilegais da fronteira. Com relação a esse assunto, é importante destacar também o seguinte, dias atrás nós trouxemos um dado aqui que me chamou a atenção e até agora, tentando acompanhar o noticiário internacional, e eu nada vi sobre o tema. Um maquiar dos números. Lembra que é assunto para a campanha eleitoral. Lembra que é meio que um calcanhar de Aquiles e Joe Biden. Lembrou? Lembra que do outro lado tem Donald Trump? Lembra que do outro lado ainda tem on the sentence? E Biden tem problemas com essa questão migratória. E aí surgiu dentro da Câmara, nos Estados Unidos, o dado, a partir de um representante ali, de que esses números poderiam estar sendo maquiados. Para dizer, olha, caiu de 204 mil em maio para 99 mil em junho. É um número, uma queda realmente espetacular, enfim. Mas há um questionamento, há uma insatisfação dos parlamentares republicanos com relação à atuação do Maiocas diante da agência, do órgão, né? E há também a dúvida sobre a veracidade dos números divulgados. Pode ser que para enfrentar ou enfraquecer Maiocas, como já diz algum deputado que pede seu impeachment, os números verdadeiros venham a aparecer e merecem ser confrontados. Até agora, ninguém disse que esta eventual manipulação ou maquiagem dos dados é ou não uma mentira. Fiquemos atentos porque este assunto vai custar caro para Joe Biden na corrida eleitoral do ano que vem. E este é o Análise de Notícias Internacionais, que volta amanhã. E eu conto com você. Até lá. Tchau.